Alguém dá pra me dizer que vem gastar Posso ouvir a feita, me diz o socorro Vendo a somalha, me chega, clamando um tempo de amor Não faz em tudo, não posso fazer, eu vou E não gosto de dar, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Não vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Não vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou O Senhor, o Senhor, o Senhor Seu amor, 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 seu amor. De novo, não quer olhar para o céu. O Salvador está chorando por salvação. O Salvador está chorando por salvação. O Salvador está chorando por salvação. É aqui, como me dá em mim, é aqui, como me dá em mim, é aqui, eu vou, é aqui, eu vou. É aqui, eu vou, é aqui, eu vou, é aqui, eu vou. É aqui, eu vou, é aqui, eu vou. É aqui, eu vou. É aqui, eu vou. É aqui, eu vou, é aqui, eu vou. 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 É aqui. É aqui, eu vou.